E aora boas pessoal aqui fala ultimamente estamos com mais um vídeo pois é pessoal estamos com mais um vídeo deixamos só jatar esta cena aqui que está difícil e estamos aqui com ah caralho não é assim não estamos aqui com mais um vídeo e desta vez pessoal desta vez estamos aqui com mais um vídeo de uma série nova de FIFA aqui no canal se vocês acharem eu posso mandar apoio eu vou trazer mais vídeos desta série porque sabem como é que é maninho e cenas assim basicamente vamos aqui começar FUTDRAFT ONLINE alguns de vocês disseram eu vou fazer aqui para achar o mais rápido possível para entrar para entrar sim mano siga ver aqui uma tática fixe só táticas de jutsu não esta tática até é boa não é assim muito má não temos o 4-3-3 vamos ao 4-3-3 sim mano siga PAM aqui primeiro o que é que saiu aqui de jeito Cristiano Ronaldo Cristianos Ronaldo siga mano já sei como é que isso funciona não me digam por favor ok ponta de lança temos aqui quem para ponta de lança ninguém temos aqui o Jonas Jonas nem é muito mau mano mas também não temos nenhum espanhol portanto foda-se ok extremo direito temos o Ibarbo mas também não temos nenhum espanhol foda-se estás a brincar buscou o Lucas mano isto está difícil está hoje Médio Centro temos o Madrid que eu não gosto muito mas terá de ser porque eu jogo no Barcelona ok mas temos aqui outro Médio Centro WTF só merda vamos escolher espanhol como é óbvio pronto joga no Deportivo lá o que é outro Médio Centro temos aqui o mesmo potente não é espanhol mas temos aqui o Kroos por exemplo o Kroos o Kroos guindigo o jogador defesa central só esgoto mesmo só Mérte vai ter de ser este por exemplo aqui ok mano não te preocupes já estamos a ver a situação defesa central defesa central não temos também nenhum espanhol foda-se que é isto mano defesa esquerda temos aqui o Azbili Gueda Azbili Gueda pode ser este gajo porque joga na Liga Espanhola então não joga não não joga na Liga Espanhola nada que merda mas assim faz química vamos ver se não chega em uma equipa boa o Ronaldo foi bom mas de resto não está assim nem nada assim muito de jeito ok vamos ter de ficar com o jogador de esgoto e ok defesa direito quem é que vamos pôr a defesa direito pode ser o Juan Fernando que o Juan Fernando é bastante bom vamos agora abrir aqui os chupolentes guarda-redes temos este aqui pode ser eu queria fazer uma equipa fixe mesmo defesa central olhem este aqui Taos defesa central dual a Madrid ok também falta defesa esquerda agora defesa direita temos o Arbelo que na minha opinião se calhar não é melhor que o Juan Fernando temos aqui o Sanchez a media esquerda mas não nos vai dar jeito temos aqui o Modric que é muito melhor que este merdas aqui só que estamos ali com um problema na defesa esquerda só esse que é o problema pá se foda não há nada de jeito metes tipo Willem Carvalho não há nada de jeito quando estou a dizer que não há de jeito é para a equipa que estou a tentar fazer não quer dizer que não haja nada de jeito ok ok Ei Neymar não vou jogar com o Neymar foda-se pá o caralho mano não sei não sei estou aqui à toa não sei o que é que hei de escolher ok siga pessoal mas é de uma defesa esquerda caralho seus caralhos pessoal de uma defesa esquerda ninguém de jeito aqui pode ir este já é a segunda vez que sai acho eu temos aquele defesa esquerda mas não nos agrada para nada temos Luiz Adriano e como pantalão só que também não nos vai dar muito jeito vai lá mano um defesa esquerda se faz sabor pá não nos vai dar esse prazer de sair um defesa esquerda depois não esta merda aqui é a divisão espanhola se for mano eu meto de prato não há problema é a divisão espanhola? não é a divisão espanhola ao caralho não pá manos vai ter de ser assim eu não tenho aqui nenhum oeste sim faz não faz nada mano é exatamente a mesma merda não faz mas foda-se não é? o que é que nós vamos ter de fazer? ali extremo direito nós também não temos nada diferente mas o que eu vou fazer é tirar aqui este senhor e pôr o Neymas o Neymas vai para extremo esquerdo depois nós temos um extremo direito aí e o Cristiano Ronaldo vai jogar a ponta de lança vai ter de ser irmãos que é para ficarmos com química se não estamos fodidos Cristiano Ronaldo de ponta de lança siga sei que isto pode não ser muito usual só temos 90 e tal de química ok vamos clicar agora ui cancelar não é nada isto ou aqui é aqui mesmo vamos ver se temos aí um treinador espanhol temos aqui um treinador espanhol metemos este aqui que não deu química absolutamente nenhuma pô caralho não importa manos vamos a jogar ao que importa siga pavigo e cenas avançar vamos 95 de química não há de ser por aí caralho não há de ser por aí já sabem que aqui o Fifa tem sempre cortes normal a partir daqui vai ter até aqui num tempo de certeza porque foi eu escolher a equipa e cenas assim brutais desculpem o meu cabelo mas vocês também estão-se a cagar não vieram ver o vídeo para ver a minha sensualidade mas siga lá mas é vou dar cortes já sabem como é que isso funciona a pessoa está aí já manos aí está vamos ver agora a equipa deste malvado tem o Reus de jeito e o Van Persie Van Persie e o Messi mano não tinha visto o Messi Tiago Silva não tem de equipa mas química eu ganho este tipo chapéu não tem química nenhuma vamos lá ver eu acho que nós temos chance de ganhar mano nós temos chance de ganhar não podemos já estar a pensar o Beto é difícil mano já sabem tem de deixar aí o vosso mega apoio se vocês curtirem desta série aqui porque foda-se né está a começar a situação já começou aliás não está a começar nada já começou mano WTF o gajo marcou o golo na própria valise what OK o gajo está a man... OK perdeu-se a ligação pá perdeu-se a ligação e eu ganhei ou eu não acondiço nada uma vitória uhuuu 2-0 a final vai haver dois jogos mano a final vai haver dois jogos porquê porque o primeiro não foi feito siga mano assim era boa assim siga para big mano manda-lhe em big jogos já estamos a ganhar packs pessoal para quem não sabe para quem nunca jogou isto na vossa vida nem sequer viu isto aqui o que vos dá é packs paga-se 15 mil coins para entrar e basicamente compensa sempre paga-se 15 mil coins mas neste caso já tivemos uma free victory o que mmmm é ui peço desculpa é bom e é mau porque assim não tivemos aquele aquecimento do primeiro jogo ainda não joguei fifa hoje e agora costuma ser cada vez mais fudido não é porque os que ganharam mais jogos costumam ser os melhores não é as merdas perdem logo ai este gajo tem grande equipa alemã tem 100% química e vamos estar fudidos vamos estar fudidos fudidos mas vamos lá ver alemã em ingleses alemã onde é que está alemã ultimamente onde é que está alemã começou pessoal este gajo deve ser Tuga tem o simbolo do passo ferreiro ok vamos jogar com calma com calma olha lá CR7 foda-se mano a sério como é que é possível aos 2 minutos o gajo marca golo puta que pariu a sério desmotiva-me logo isto ai senhor vamos lá foda-se bateu nele não não pode ser sim senhor não mas perigoso agora este cabrão está a transportar a bola na área oh é falta ai coitadinho de menino é falta é livre ainda vai meter a bola lá dentro de livre falhou falhaste otário pode ser cruzamento para ele foda-se mano a sério eu não toquei na bola mano e é penalti vocês viram pessoal eu não percebo os penaltis no fifa estão todos fudidos todos fudidos chupa-me os otário os penaltis no fifa estão todos fudidos todos vocês veem como um gajo bai eu já nem carreguei nada mano eu fui contra o jogador só isso só toquei no jogador e fui devagar mano o jogador nem caiu nem nada LOL Foda-se WTF 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 3-0 no liguem isto vai ele levar outra vez a bola para a frente continuando assim totalmente fudido mano Quase que já veio o quarto Já está pouco, não está pouco 3-0 não está E vai ele outra vez, só joga ele E eu ainda não fiz nenhum ataque perigoso 4-0 Vamos levar 10-0 É a minha cena que eu estou a ver Caralho contra o melhor jogador de FIFA de sempre Eu não estou a conseguir fazer nada sequer Não estou a conseguir fazer nada Mais um, 5-0 Trudam-se ridículos já o jogo Já está a ser ridículo Como vocês estão a ver só os gols Pode estar outra ainda Aí está Talvez 6-0 É isso é para abrir Ah, Ultimate Eu não sei como é que estás a aguentar Já tinha feito LTF4 se não estivesse no foot Draft Porque aqui ganha os packs E se fizer LTF4 não sei como é que isso funciona Era engraçado também o LTF4 em vídeo Olha, está mais um lá dentro Não está, foi a primeira defesa Acho eu, do guarda-redes Ok, um gajo tem fair play Outra defesa, está a defender muito este gajo Fim da primeira parte, mano 6-0 Acho que está equilibrado o jogo Não, não está equilibrado Vambora, mano Vambora Início da segunda Aí veio o homem outra vez, mano Oh, por cima Ah, não Está defendido Agora está defendido, mano Agora o meu guarda-redes Acordou, mano Acordou Mas se calhar vai adormecer outra vez Está-me a parecer que se calhar vai adormecer outra vez, né Não posso tirar a bola do que é penalti Está, adormeceu outra vez Achei bastante bem jogado E está 7-0, mano Está bom, bom Está bom resultado para nós Vai estar outro deles, está, mano Oh, já está a puxar a camisola Ah, não Falhou Falhou, caralho, mano Acho que este gajo falha 8-0, mano 8-0, filhote Isto para cima, mano Cada remete a cada golo Xau O gajo joga-me muito bem, pessoal Não vale a pena Ele está meio a contradizer e tal Eu não posso estar a jogar mal, não é? Mas ele joga muito bem Golou 9-0, mano 9-0 Canto Gol de canto, mano A sério Senhor Que alegria Bom dia a todos Estamos aqui a começar este dia no FIFA Em grande Com os valentes 9-0 dentro do pacote Pior do que a Lizanne No meio de um gangbang Mas pronto Tem de ser, mano Sabe como é que é? Nem sempre tem sorte Quase que era 9-1 Só para ser gol de honra Mas nem isso, nem isso, pá Isto é mesmo Tentei de embroguirar um gajo Vai ele com o Ronaldo outra vez Já estava aturado, mano Começa logo a descer o Ronaldo Tenta fazer a batalhoquinha E quase que entra Quase que entra Não entra, mas quase, pá Roça-lhe um bocado dentro da balinha Oh! Que puta de gol que ele marcou, mano 10-0 Aí está Mano Neymas Mano Neymas Oh, veja Fora da área E BAM Primeira 10-0, mano 10-0 Acho que está Acho que está Está adito Será que vai 10-1? UOL! Incrível este rapaz 10-1 UOL! Não, mano Foi grande gol, mano Já compensou Assim até posso perder 10-1 sempre, mano Posso perder 10-1 sempre Oh BAM Tauas lá dentro Não posso perder 10-1 Claro que não posso E não foi assim tão grande gol Lio para ele Marca com o BAM Não, foi por cima Mano Livre está fraco Estás fraco, mano Estás muito fraco Eu estou a gozar Como é óbvio, não é? O gajo está-me a ganhar 10-1 Bitch, please Pode ser gol dele outra vez Falhou, falhou, pá E acabou o jogo Achei que perdemos pouco, mano 10-1, pá Acho que o gajo podia ter jogado muito melhor, pá O gajo de eu jogarem assim não vale muito a pena, mano O meu guarda-redes na TV 8.7, pá O questão da ronda dele deve 9.7 Nada de grave, mano Nada de grave Ganhamos umas coins E cenas E vamos lá ver Mas é O que é que nos saiu, não é? Tivemos uma vitória, mano Foda-se Fomos logo com o caralho Redime o teu prémio Não é aqui, mano Redime o meu prémio Uma vitória Deve dar só para aí um pack Não, 3 packs Um pacote jumbo E 2 packs normais Como vocês veem, ó E se isto gasta-se 15.000 Já compensou Eu vou abrir estes pacotes aqui Como é óbvio Vai já Dá-lhe a mesma E raça malvado E bum Defesa central Foda-se De mal um caralho Incrível, mano Também estava à espera de quê? Sou um bocado retardado, não é? Estava à espera que me fosse a melhor jogadora de sempre Claro que não Oh, se calhar estava Mas não devia Não devia Ok, temos ali o pacote jumbo Vamos deixar para o fim Agüero, agora Agüero Agüero Foda-se Nem é raro, mano Não Não, 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 não Senhor Eu estou a mandar para o clube Eu mando sempre para o clube Ou se acharem Depois eu ganho as cenas depois Ai, vamos lá Pacote jumbo Por favor, senhora Por favor Um gancho de jeito Um gancho de jeito E nem é raro Foda-se Esqueçam isso Nem é raro, mano Nem é raro Puta que pariu Isto é preciso ter sorte Mano, já sabem Deixem também o vosso like Que levámos mesmo no pacote Ai, eu levo Sim, senhor Mas às vezes acontece Essas cenas Espero seriamente Que vocês tenham gostado Que possam deixar o vosso Grande like Favoritarem Partilarem com os vossos amigos Daqui foi também Até para os amigos Espero que tenham gostado Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.